Fala galera, beleza? Aqui é o LeoX, vocês estão no meu canal de games. Galera, voltamos para mais um vídeo de Horizon Zero Dawn, retornando às missões secundárias, né? E vamos efetuar essa missão, um montão de problemas, lá para o covil dos bandidos. Então, bora lá. Se puder, já deixa o gostei, pessoal, que vai tirar o vídeo para isso. Já tem problemas aqui. Eu reorganizei meus índices, pessoal, vendi algumas coisas para um comerciante, né? E... Comprei mais índices também, né? Tipo, índices de cura, coloquei tudo no... Percebi que tínhamos bastante... Cacos, né? Que são dinheiro aqui, nesse jogo. Melhor achar todos os sentinelas antes de procurar as batalhas. Aí, eu organizei meus índices todinho. E agora? Eu sei que tem que ir para ali, mas como vamos... Eu... 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 Ou... Só vou destruir esse inimigo, porque eu... Tava usando a flecha errada, porque o tiro foi bem na cabeça, né? Eu consegui. A flechada foi bem na certeira, né? Você vai procurar ou não? Vamos utilizar o mesmo método do The Reach, né? Vamos subir nas coisas. Agora sim. Pelo jeito, essa missão não é muito complicada. Está nível 17. E agora? Não arrisco pular aqui. Vou subir aqui. Estão indo embora. Não dá para subir também. Vai ter que pular mesmo. Achei que não ia dar certo porque a corda estava muito longa, né? A distância da corda estava... Nossa. Olhos abertos. Inimigos têm o hábito. Eu eliminei. Vou ir andando. Beleza. Beleza. Vamos. 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 Esse é o primeiro lugar que eu히ires... E 그대로 errada. Vamos. Vamos... Beleza, beleza, mais alguém, mais alguém. Nossa, o Flash já foi embora, 60 fotos. Tem que acender também, sei lá. Vamos pegar. O que é que faz? Vou subir lá em cima. Brincadeira. Beleza. Agora. Eu estava falando que devemos subir lá para cima. Agora só falta a última. Recupere as baterias. Vamos ver aqui de cima, que a visão de cima é melhor. Eu tenho a mínima ideia que deve ser feito. Vamos seguir. Obviamente deve ser para cá, né? Aí não dá para subir dessa maneira, né? O jeito é eu voltar para lá de novo. Vamos utilizar nosso foco, né? Aqui também não dá para subir. Vamos. 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 Vamos abrir para cá. Porque voltar não vai adiantar em nada, né? Realmente, quando chega nessas partes assim, é uma certa dor de cabeça, né? Conseguimos subir aqui de uma forma bem absurda, mas não sei como conseguimos subir, vamos lá. É o Jater, vai ir por ali, aqui lá. Só existe esse caminho, eu acho. Também vai pra cá. Acho que é pra cá. Vamos tentar voltar todo o caminho novamente. Desceu um com jeito. Não dá pra passar. Chegamos de novo. Vamos ver pra onde vamos. Tem outro caminho, cara. Não dá pra passar. Essa maldita bateria tá lá em cima. Opa, uma escada aqui. Vamos ver. Vamos ver esse lado aqui, que eu acho que a cá que ele vai me seguir. Sobe aí. Não acredito, cara. Também não dá certo. Tristeza. Oh, tristeza. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Dessa forma aqui. Dessa forma aqui. Vamos ver. Até que enfim. Vamos ver. Meu Deus, cara, que demora para passar essa... Agora é que eu vou engolgar mesmo. Vai ter o seu quando ela atacar. A cidade será incendiada. Para o próximo objetivo. Também o negócio era bem no canto. Como eu adivinhar isso? Vou lembrar, né? Vou subir aqui, porque eu acho que é para cá. Tá cheio de catadores por aqui. Mas são incendiadas a menos de você. Ele não tem ninguém caso da... Não tem ninguém que eu tenho naquela parte. Não tem ninguém que eu posso... Eita! Ai, cara! Beleza! O que é isso? Vou recuperar três armas. Tenho que achar algo para Petra, posso usar, rápido. Agora vamos... As outras. Nossa, tem bastante íntens aqui. Agora vamos para a terceira. A terceira não está aqui. Não conseguimos. Hora de ver a Petra. Já fiquei muito tempo nesse ferro velho. Acá mesmo é um labirinto essa parte. Realmente eu devo reconhecer que perdemos bastante tempo naquela parte de trás. Também é muito ruim. Nem no foco mostrava onde deveríamos escalar. Então é isso pessoal. Chegamos aqui. O vídeo já se estendeu por muito. Vou estar encerrando o vídeo nessa parte. Espero que todos vocês tenham gostado. Forte abraço. E até o próximo vídeo pessoal. Tchau. 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 Tchau.